Olá pessoal, essa é a Spartania Dark e bem-vindos a Getting Over It, Getting Over It with Bennett Foley. Ora, isto é um jogo que está, aparentemente, muita gente a jogar, é um jogo de escalada, 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 escalagem, escalada, é um jogo de escalada, sendo que não vamos usar, de certa forma, as nossas mãos, vamos usar, como está aqui na imagem, uma picareta, qualquer coisa para escalar, eu vou por aqui em New Game, e começamos, e não temos pernas, temos um caldeirãozinho, ok, então, estremecemos com o rato, Uou, iamos logo para dentro d'água, ok, já estou a perceber, já estou a perceber, é bem, é bem, então, o jogo, ao que parece, é estupidamente difícil, não é? O que eu tenho visto aí o pessoal, caralho, o que eu tenho visto o pessoal aí a queixar-se, esse cara tem que fazer devagar, não é? O que eu tenho visto aí, o que eu tenho visto aí, o que eu tenho visto aí, ou se você deixou sua boleta em casa, e você tem que voltar, depois de gastar uma hora na jornada, se você ganou algum dinheiro no casino, você ganou todas as suas ganas em rosso, mas ela se tornou em blanco, ok, temos lá, temos lá, temos lá, se você ganou o seu melhor cabelo seco limpo antes de uma casada, e então, imediatamente, derrubou comida na ela, se você quiser um argumento com um amigo, e depois, depois, descobriu que eles simplesmente voltaram à sua visão original, começar a começar, é mais difícil, do que começar a começar, se você não está pronto para isso, como se você já teve um bom dia, então, o que você está a passar por aí, pode ser muito, é, não me digas, eu te achaste uma merda, ainda agora comecei, agora comecei, tudo bem, obrigado por virar comigo nessa jornada, eu vou entender se você tem que tomar um descanso em algum momento, você tem que achar um lugar seguro para parar, não se preocupe, eu vou salvar seu progressão, sempre, mesmo com seus erros, esse jogo é um homagem para um jogo de free que lançou em 2002, chamado Sexy Hiking, é o melhor do Sexy Hiking, um mistério cheque designer, que foi conhecido no tempo como o pai de B, B Games, e B Games são ruff assemblages de found objects, designers slap them together, very quickly and freely, e they're often too ruff and unfriendly to gain much of a follow, they're built more for the joy of building them, than as polished products, oh, oh, e o que estás a fazer, boa, 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 in a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B Game, is built almost out of found新 buildings recicled, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time, in it your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer, but that act of climbing in the digital world or in real life has certain essential properties that give the game its flavor, no amount of fallandres that are guaranteed, some cliffs are too far too slippery, and the player is constantly unremiting rather, Sério? Como? O que? Pode levar você uma hora para passar por isso. Muitas pessoas nunca se passaram por isso. Você põe e põe, explorando os limites da sua capacidade e da sua força, tentando encontrar um caminho para cima e para cima. Há uma sensação de verdade nessa falta de compromisso. Os obstáculos no mundo de videogame são falsos. Você pode ser completamente confiante em sua capacidade de passar por isso, uma vez que você tem o mesmo método, o mesmo equipamento, ou apenas por gastar o tempo suficiente. Nesse sentido, cada obstáculo em Sexy Hiking é real. Obstáculos em Sexy Hiking são inútil, e isso faz o jogo unicamente frustrante. Mas eu não sei se o Jazmão deve fazer um jogo frustrante. A frustração é essencial para o ato de clima, e é autêntico para o processo de construir um jogo sobre clima. Uma coisa engraçada para mim quando eu estava construindo esta montaña. Eu tinha uma ideia para um novo obstáculo, e eu construí-lo, testo-lo. E normalmente seria um pouco difícil. Mas eu não consegui me trazer para fazer isso mais fácil. Já me sentiu como a incapacidade de passar por um novo obstáculo foi minha culpa, como jogador, e como criador. O que? As montañas imaginárias se construíram por nossos esforços para clima. E é o nosso atento repetitivo de chegar ao sul que transforma essas montañas em algo real. Ah, eu não consigo sequer... Ah, boa! Até o gajo fez um jogo estupidamente difícil. É isso? Ah! 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 Quase! Ah! Caralho! Ei! Opa! Que merda! Ah! Ah! Cabrão! Ok! Tá bem! Tá bem! Aqui também dá! Aqui também dá! Não dá nada! Não dá nada! Easy boy! E... Merda, pá! De vez em quando vira! Boa! Haha! Oh! Merda! O que é agora? É... Mais para cima... Ou... O que é agora? É... Ah, ah! Oh! Ah que merda Bora, bora, bora Aí, easy, easy Easy boy Caralho Será que ali, se calhar dali de cima Era mais fácil, não? Caraças, pá Ele bate com a porcaria do A piqueireta em todo lado Boa Ah que estúpido Ah que estúpido Andalá oh potman Ah Ah Ok Ah Ah Isso, parei, parei Ah Ah O que? Ok Estamos bem Estamos bem Isso, isso Caralho Esta merda escorrega Espera aí Easy boy Mais pra frente Isso, aqui, aqui, aqui Boa Boa Merda O primeiro já conseguimos, não sei, não estou a ver como é que podemos fazer o lado de cima Não Não, não, tem calma, tem calma Tem calma Espera, espera Agora Não, quase conseguimos Ok, já percebi Tudo bem Tudo bem Tudo bem Estás a fazer Estás a fazer Aqui, aqui, aqui Para baixo Isso Vai desinclinar Boa Ok Merda Está quieto Isso Boa Ok, ok Agora assim Ah Ah Que merda Quase conseguimos Ah 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 Não, não, não Isso Devagarinho 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 Ahhhh! Ok. E aí temos que ir para a branca ou para a preta? Caralho. Vamos ver, vamos ver. Ahhhh! 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 Put it in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened. Because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're bad. Although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context. And once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Vamos lá! Ok, estamos aqui. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Coisa! Ok, olha agora. Ok, olha agora. É isso mesmo. Ah, olha agora! Quando tudo que se torna é culpado, o culpado se torna o novo meio, a língua franca da idade digital. Não, 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 não. Você pode construir cultura de trás. Mas só cultura de trás. B-games, B-movies, B-musica, B-philosofia. Talvez isso é o que a cultura digital é. Uma montanha monstrosa de trás, o fonte de criatividade. Uma terra com tudo o que nunca pensamos. Grande, infeliz, e insordid. Ah! Nice, nice. Passa aí e não toque sem nada. Boa! Oh! Não, não tem nada. Boa! Ah, tem que ir pra ali. Ok. 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 Ok, ok. Monatro por aqui e uma expansionista está se alimentando. Boa, fora, fora. Uteriam. Acenas adoração. Ok. Oh, 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 oh. Estamos aqui, estamos aqui. Espera, 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 espera. Isso. Boa! Ok. Niiice! Tudo está fresco por cerca de 6 segundos, até que alguma coisa mais nova se becquem, e acertamos o refresco. E há anos de perseverança, desaparecendo no pão, fora de estilo, fora de vista. Para cima, não é? Não! Não, 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 espera aí, espera aí! Isso! O que é isso? O que é isso? Não! Ah, caralho! Não! Ok. Ok, está bem. Está tudo bem. Não! Como é que eu vou subir aquilo? Ah! 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 Não! Ah! Se eu calabacha eu morro! Literalmente! Boa! Boa! O que o acho? Ah! Ah! Tipo! Não! Não vamo! Tomei! É! Ah! Não, 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 não. Ah, cá merda. Ah, estou outra vez aqui. Ok. Não dá para ir para ali assim. Espera, temos que levantar aqui um bocadinho. Vanta, vanta. Vanta, vanta. Tá bom, tá bom. Não mexe mais, não mexe mais. Ah, foda-se. Oh, você só perdeu todas as coisas. Isso é uma frustração profunda. Um verdadeiro golpe no sangue. Essa parte dele é complicada. Deve perceber o que? Devagarinho, será? Não, não, calma, calma, calma. Temos que pensar bem nisto. Agora! Caraca, só preciso me agarrar aquela merda. Oh, 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 oh. What the fuck is this?! What the fuck is this!? Oh... Oh... I think he probably past cansa's... Oh! Neste contexto, é desafiante fazer conteúdo amizável que é gentil, que te permite churnar por isso, mas não ganhá-lo. Por que fazer algo demandante, se é apenas pilhado no pão, pilhado com as coisas boas? Eu tenho que ir para onde? Ai, ai meu Deus! Wtf, estes gachos malucos, o que é esta merda? Oi, calma, o que é? Eu tenho que subir aquilo agora? Não, eu vou cair novamente. Não dá para ir para cima ou não? Como é que eu vou fazer isto? Olha, 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 olha. Não! Caralho! O que é isso? Não dá para ir para o seu marido. Não dá para ir para o seu marido. Eles me ajudaram com bão, 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 bão e bão. Eles me ajudaram com bão, bão e bão. Eu me sinto que em mim, uma paz, em todos os dignidades do planeta. A still and quiet conscience. William Shakespeare. Ok, ok. Ok. Eu sinto dentro de mim, uma paz, em todos os dignidades do planeta. Ok. Como é que eu vou fazer esta merda? Ok. Ok, levanta. Tem muita ponta, tem muita ponta, tem muita ponta. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Ai, 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 ai, ai. I feel within me a peace, above all earthly dignities. A still and quiet conscience. William Shakespeare. O que é isso? Agora é isso. Agora, 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 isso, calma. Eu sinto com o inimigo, uma paz em cima de toda a dignidade de terra. Como é que estes gachos fizeram esta merda? Porquê? Porquê é tão difícil? Porquê? Quem mandou ir para aí? Aqui, aqui, aqui a beirinha. Gringo, gringo, gringo. Oh, 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 oh. Estás a atirar lá para baixo? Ok, ok. Eu sinto dentro de mim uma paz em cima de todas as dignidades de terra. Ok. Última tentativa nesta merda, caralho. Bora, bora. Easy. Easy, boy. Easy, boy. Calma. Eu sinto dentro de mim uma paz em cima de todas as dignidades de terra. Uma consciência quieta e quieta. O que é isso? O que é isso? Tem que ir outra vez lá para cima com um caralho. Com um caralho. Eu posso, eu posso, eu posso, isto da merda. Você não pode agora acreditar que nunca se sentirás melhor. Mas isto não é verdade. Você está seguro de estar feliz de novo. E sabendo isto, realmente acreditar-lo, vai te fazer menos miserável agora. Ok pessoal, este jogo é incrívelmente difícil. Estão aqui para poder passar... Foda-se. Isto é merda quando a gente cai é terrível. Eu tenho que subir esta merda toda outra vez até lá em cima. Eu tenho que tomar um calmante. Um chazinho. Um chazinho para ver se isto passa. Mas não sei. Bem pessoal, joguei o jogo. Experimente, experimente o jogo até é baratoso. Eu vou ficar por aqui. Vou tentar entre tanto chegar outra vez lá em cima. Esta porcaria nem dá para salvar as etapas. Mas vai saltando à medida que vamos passando. Se cairmos, temos que fazer novamente esta porcaria toda. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se eu ainda jogo mais. Se ainda vou ter cabecinha para isto. Não sei. Não sei. Se isso vou ter. Mas pronto, vamos ver. Bem, se ainda estás aqui, deixe já o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. Não sei se deste. Mas por hoje é tudo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.